Todo mundo conhece a atriz Camila Pitanga, destaque em várias novelas, mas talvez você não sabe quem é Vera Manhães. Mãe de Camila, Vera foi atriz, bailarina e modelo. Em 70, começava a traçar sua carreira no cinema, atuando no filme A Moreninha, dando vida a Paula. Se espera eu, né Paula? Não espero não. Assim que senhazinha se casar, o Mikasso também. Ih, o alemão tá conversando com Donana. É o pai do seu Augusto, que mandou pedir sua mão em casamento. Também foi instrutora de dança, sendo Regina Duarte uma de suas alunas. Em 71, foi convidada pela Globo, para atuar na novela O Cafona. Ainda fez parte de Bandeira 2 e O Bofe. Ainda atuou em O Espigão e também na novela Jerônimo, Herói do Sertão, esta pela TV Tupi. Ainda encantou no cinema, atuando em outros filmes, como Quando o Carnaval Chegar, O Sereno Desespero, A Nudez de Alexandra, Interprete Mais, Ganhe Mais. Em 75, Vera foi cogitada para interpretar Gabriela, mas Sônia Braga acabou ficando com o papel. Bonnie, que na época era um dos nomes mais importantes da Globo, recusou a atriz, dizendo que ela não daria conta do papel e nem tinha o porte físico necessário. A escolha de Sônia causou certo desconforto, já que ela não tinha o estilo da personagem da história de Jorge Amado. Em maio de 75, Vera deu entrevista à revista Amiga. Por que não fui Gabriela? Essa pergunta tem que ser feita à direção da Globo. Acho Sônia uma excelente atriz, e na certa, ela conseguirá levar o papel muito bem. Ela ainda desabafou dizendo o seguinte. O negócio é com a direção. Afinal, de todas as novelas de que participei, sempre fiz papel de empregadinha. Não que eu tenha pretensões de ser uma grande estrela, não. Quero apenas ter as mesmas oportunidades que outras atrizes tiveram. A verdade todo mundo enxerga, menos a direção da Globo. Vera voltou para Tupi e no mesmo ano atuou na novela Ovelha Negra. Em 76, casou-se com o ator Antônio Pitanga. Com o tempo, os papéis foram diminuindo. Fez algumas participações nos Trapalhões e ainda atuou em Marrom Glacê, O Homem Proibido e Rock Santero, sendo esta sua última atuação na TV. Ela estava decepcionada com os papéis que lhe ofereciam, sempre de mulheres sensuais ou de empregadas domésticas. E por isso, decidiu abandonar de vez a carreira de atriz. Em 86, Vera e Antônio terminaram o casamento. Sem condições financeiras, ela entregou a guarda das crianças para o pai, mas nunca deixou de ter contato constante com os filhos. Além disso, Vera passou muitos anos com problemas psicológicos, passando por vários tratamentos à base de ansiolíticos e antidepressivos. Hoje, a ex-atriz está com 72 anos e mora em Maricá, no Rio de Janeiro. Sua casa foi um presente da filha Camila Pitanga. Ela também é mãe do ator Roco Pitanga. Camila comentou sobre sua mãe no Altas Horas em 2019. Ela disse que hoje compreende melhor o que ela passou. E foi muito importante entender que o problema não era dela, era um problema também da sociedade que não a acolhia, que não dava chance de trabalho, que não a respeitava, que queria ela num lugar de objeto sexual, que queria num lugar que ela não se identificava e que ela não suportou ficar. Então, é com muito orgulho que eu falo de Vera Manhãs, tanto quanto eu gosto de falar de Antônio Pitanga. São duas referências muito importantes da minha vida. E você, conhecia essa história? Você acha que Vera foi injustiçada na TV? Acha ela parecida com Camila Pitanga? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta, sexta e sábado, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!